Olá amigos, muito bom dia a todos. Depois de uma rápida parada durante o feriado, o AgroLink News já está de volta nesta quarta-feira, hoje dia 13 de novembro de 2021 e nesta edição nós vamos trazer todas as últimas notícias do setor, é claro, para você ficar muito bem informado. As exportações do agronegócio brasileiro vão encerrar o ano com um novo recorde de receita. Vamos também falar sobre as prevenções contra doenças e pragas no campo, destacar a participação brasileira na COP26, trazer a previsão do tempo, os indicadores agrícolas e muito mais. O AgroLink News tem um oferecimento da BASF, proteja o seu legado, o herbicida finale da BASF faz a dessecação e o controle completo das principais plantas daninhas da cultura da soja em até duas semanas, para você começar no limpo. Herbicida finale, um passo à frente no controle de plantas daninhas. Em agrolink.com.br, além de notícias, reportagens e dicas para a lavoura, você também pode acessar o maior banco fitossanitário para tornar a sua produção ainda mais forte e segura. Hoje eu destaco no nosso portal que os preços do milho seguem em baixa, os compradores seguem afastados das aquisições de milho no mercado nacional. Já o etanol hidratado valorizou quase 8% e o anidro subiu mais de 6% nesta semana. Na mandioca, os produtores estão adiando as vendas. A disponibilidade de lavouras de segundo ciclo está baixa em todas as regiões que são acompanhadas pelo CPEA. No trigo gaúcho, o estado já colheu quase 30% da sua produção. Tempo seco tem auxiliado os produtores com seus trabalhos no campo. Também há destaque no nosso portal que o óleo de soja registrou, olha só, o maior preço do ano. A demanda mundial pelo produto está crescente, atingindo volumes recordes. Estas e outras notícias estão todas lá em agrolink.com.br. E nós abrimos o programa de hoje falando sobre sustentabilidade. No começo desta semana, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, participou da abertura da COP26. No painel de abertura realizado na sede da Confederação Nacional da Indústria, ela aproveitou a oportunidade para defender o modelo agrícola brasileiro, classificado por Tereza Cristina como um setor econômico sustentável. Revisamos o Plano ABC e lançamos o Plano ABC+, que inaugura uma nova década de incentivos à produção sustentável. O ABC+, ampliou a sua ambição, estabelecendo metas mais elevadas e adotando novas bases conceituais. Até 2030, iremos disseminar as tecnologias de baixa emissão de carbono, promovendo ganhos de produtividade em terras agrícolas já consolidadas, sem a necessidade de converter novas áreas à atividade produtiva. Mitigaremos com isso a emissão de mais de um bilhão de toneladas de CO2 equivalente, implementando-se plenamente o Código Florestal Brasileiro e as boas práticas incentivadas pelas políticas públicas, consolidaremos a conservação ambiental aliada à produção agropecuária, reforçando a condição do Brasil de potência agroambiental. O programa ABC+, tem como meta levar até o ano de 2030 as tecnologias de baixa emissão de carbono para mais de 70 milhões de hectares de terras agricultáveis. Boa notícia esta vinda do agronegócio brasileiro e da participação da Comitiva Brasileira na COP26. Nós vamos agora falar sobre uma outra boa notícia que vem do agronegócio. É que o setor vai fechar este ano com um recorde de receita nas exportações. Mais detalhes sobre esta boa notícia chegam agora com Elisa Malicheski. Muito bom dia! Olá, bom dia, Rivas! As exportações do agronegócio brasileiro já somam mais de 93,5 bilhões de dólares no acumulado de janeiro a setembro de 2021, segundo dados do Ministério da Agricultura. Conforme o especialista em comércio exterior Sandro Marim, da TechTrade, a tendência é de que a receita das exportações do agro brasileiro possa fechar um ano com um valor recorde, ultrapassando em até 10% o ano de 2020, quando o valor total superou a marca dos 100,5 bilhões de dólares. O complexo soja, que engloba grãos, farelo e óleo, tem puxado os números para cima e já acumula uma receita superior a 41 bilhões de reais, representando 44% de todos os produtos agropecuários exportados pelo Brasil neste ano. Mais detalhes sobre as projeções das exportações do agro podem ser conferidas no portal AgroLink. Muito obrigado pelas informações e nós viramos a pauta aqui no programa agora para falarmos sobre os cuidados com os nematóides. Um levantamento da Sociedade Brasileira de Nematologia mostrou que os nematóides causam anualmente um prejuízo de 35 bilhões nas lavouras brasileiras. Apenas os produtores de sódia têm uma perda de 15 bilhões ano. Para entender melhor como agem e como evitar esta doença, eu converso agora com o gerente de produtos biológicos do grupo Vitia, Bernardo Vieira. Inicialmente, gerente, o senhor pode nos explicar melhor o que são os nematóides? Lucas, bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade de conversar com vocês. Nematóides, eles são vermes que ocorrem no solo e existem diversos tipos de nematóides. Existem nematóides que são benéficos, que, inclusive, fazem o controle de outras pragas no solo. Mas, geralmente, quando a gente se refere a esses vermes, os nematóides, a gente lembra dos que são maléficos às culturas. Então, existem algumas espécies que são parasitas e elas acabam causando dano nas raízes das plantas. E, uma vez que causa esse dano, ela acaba prejudicando a produtividade. As plantas, elas acabam se tornando menos vigorosas, cloróticas, muitas vezes. Então, não são todos, mas quando a gente lembra, ou quando a gente escuta falar em nematóides, o que vem na nossa cabeça são esses vermes que são parasitas de raízes. Sim. E como o produtor pode constatar esta doença na lavoura? Para se constatar que tem aí o problema com esses nematóides, esses nematóides maléficos, né? A melhor forma é fazer análise de solo e raiz. Então, você tem aí algumas diversas metodologias para fazer essas coletas. A gente deve enviar aí para um laboratório que tenha um especialista apto a fazer a identificação desses vermes. E só assim você vai conseguir constatar quais são os nematóides que tem na sua área, o tamanho da população desses nematóides, e, a partir daí, tomar as medidas de controle, ou tomar as medidas para diminuir a população desses nematóides maléficos no solo, né? Agora, existem alguns sintomas visuais que é possível constatar. Muitas vezes você observa reboleiras na tua lavoura, né? Então, você observa uma região onde a tua planta está se desenvolvendo menos, muitas vezes ela está parecendo um sintoma de folhas cloróticas, ou em algumas culturas até, é chamado aí da folha carijó, né? Então, quando você retira as plantas aí que estão mais raquíticas, você observa a raiz, ou ela pode estar com sintomas de necrose, ela pode estar necrosando, ou ela pode apresentar ali algumas estruturas ali que os nematóides de galha formam, né? Que são as próprias galhas. Então, essas são algumas maneiras de se constatar a presença dessa praga na sua lavoura. Só que a melhor delas mesmo é tirar uma análise e mandar para um laboratório fazer essa identificação. E quais são as culturas mais afetadas? Bom, infelizmente, esses nematóides, eles não são, assim, muito frescos com o tipo de comida que eles querem, né? Então, eles podem atacar diversas culturas, desde milho, soja, algodão, cana, alface, tomate, enfim. Eles têm uma gama extremamente extensa aí de culturas que eles acabam podendo atacar, né? Existem algumas espécies de nematóides que têm preferência a algumas espécies de plantas, né? Então, por exemplo, o nematóide do cisto, geralmente ele está associado à soja, né? Agora, outras espécies, como os pratilencos, que são os nematóides das lesões, esses aí já são encontrados numa gama enorme aí de culturas. Então, para evitar aumentar o problema na sua área ou ter um problema aí que depois vai tirar muita produtividade, a gente tem que primeiro identificar quais os nematóides que eu tenho na minha área. E a partir daí, ver se a cultura que eu vou plantar ali naquela área que tem nematóides, ela vai ser mais ou menos afetada com aquele verme. Bernardo Vieira, quais são as formas corretas de manejo no campo? Bom, uma vez que você constatou ali o problema na sua lavoura, né? Para você ter uma estratégia correta aí de manejo, primeiro é entender que a gente jamais vai zerar o problema. Então, não existe população zero de nematóides em nenhum solo, né? A gente tem sim que conviver com esse problema e evitar com que ele aumente. Reduzir a uma população aí que seja menos danosa possível, né? E evitar com que ele aumente. E a primeira medida que a gente deve tomar, uma vez constatado qual nematóide eu tenho na minha área, né? É identificar quais culturas eu vou colocar ali na minha área, né? Então, se eu tiver, por exemplo, um nematóide das lesões, que eu sei que ele se multiplica em raízes de milho, se multiplica em raízes de soja, se eu fizer somente essa rotação ou essa sucessão milho-soja, milho-soja, eu com certeza vou estar aumentando ou dando um ambiente favorável para aquele nematóide se desenvolver. Então, o primeiro passo aí é tirar a comida dele, é escolher culturas onde você não vai ter uma condição favorável para aquele nematóide aumentar a sua população. E, aliado a isso, a gente entra com produtos para reduzir a população desses nematóides, né? Porque daí atacam diretamente os nematóides, atacam a massa de ovos e, de fato, levam eles à morte, né? Então, no caso do grupo Vítia, a gente hoje trabalha com o nosso nematicida biológico, o Nonema, que entra justamente, seja aplicado via tratamento de semente, via suco de plantio, e, mais recentemente, agora, a gente conseguiu a aprovação dele para pulverização foliar também. Então, a gente entra com ele associado a essa rotação de cultura bem feita e a gente vai favorecer o controle desses nematóides danosos aí, né? A gente vai diminuir a população deles, enquanto, uma vez que você está fazendo a rotação de cultura, você também está evitando com que eles tenham um ambiente ali favorável para se desenvolver. Então, associando essas ferramentas ou essas formas de manejo, é a melhor forma aí de evitar com que se torne um grande problema. E a gente consegue quantificar os prejuízos em função dessa doença? O grande X da questão aí, né, em quantificar o prejuízo, é que, muitas vezes, a gente só vai entender ou só vai perceber que a gente tem um problema ali naquela lavoura quando o prejuízo já é muito grande, né? Então, às vezes, você já tem ali na sua área nematóide tirando uma saca de produtividade, duas sacas, só que você, na hora que olha para a planta, ela está vigorosa, ela está verde, aí você associa isso a uma mancha de solo de fertilidade ou um clima desfavorável e não adota nenhuma medida para controlar aquele nematóide. Só que, daí, ano após ano, ou safra após safra, as perdas vão aumentando. Quando você vai ver, você está perdendo quatro, cinco sacas de produtividade ali naquela área e o problema já está muito mais complexo para ser tratado, né? Então, assim, é difícil a gente quantificar hoje, de fato, qual que é o prejuízo que os nematóides estão causando, mas, recentemente, a Sociedade Brasileira de Nematologia fez uma estimativa que os nematóides chegam a causar mais de 35 bilhões de reais de prejuízo, né? E somente na cultura da soja, essas perdas podem chegar a 15 bilhões. Então, assim, é complexo, mas também é muito grave o problema, né? Tira bastante produtividade. Está aí, portanto, essa entrevista com o Bernardo Vieira, gerente de produtos biológicos do Grupo Vitia. A gente segue agora falando sobre o combate às pragas e doenças, mas recortando a pecuária. É que começou, nesta semana, a segunda etapa de vacinação contra a febre afetosa. E o repórter Sérgio Pastor nos conta como o Brasil pretende imunizar quase 80 milhões de bovinos. A segunda etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra a Febre Afetosa de 2021 deverão ser vacinados cerca de 78 milhões de bovinos e bubalinos com até dois anos de idade. A vacinação ocorrerá na maioria dos estados brasileiros, conforme o Calendário Nacional de Vacinação. Das 19 unidades da federação que fazem a vacinação nesse período, no Amazonas e em Mato Grosso participam apenas os municípios que ainda não têm reconhecimento de áreas livres de febre afetosa sem vacinação. Conforme o Plano Estratégico do Penefa 2017 a 2026, o Brasil segue executando as ações para garantir o status de país livre da febre afetosa e ampliar as zonas de áreas livres de febre afetosa sem vacinação. A meta é que todo o território brasileiro seja considerado livre da febre afetosa sem vacinação até 2026. De Brasília, Sérgio Pastor. Muito obrigado pelas informações, quarta-feira. Vamos agora até o portal AgroLink barra Agrotempo, a previsão do tempo. Gabriel Luan Rodrigues, muito bom dia. Olá Lucas, muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Pois bem, nós temos um cenário muito interessante nesta quarta-feira, favorecendo chuvas abundantes em praticamente todo o país. Isso por conta daquele ciclone que se formou na costa do sudeste e durante a sua formação tivemos a configuração de um novo episódio das Acas, a Zona de Convergência do Atlântico Sul, que é basicamente uma melhor organização do corredor de umidade que sai da região amazônica em direção ao oceano. Bom, e o reflexo deste padrão será numa boa distribuição das chuvas, especialmente na região norte, que com exceção do nordeste do Pará, temos chuvas em todas as áreas. Sobre o Mato Grosso e metade norte do Goiás também temos a influência das Acas e com o prognóstico de chuvas volumosas na grande região de Sinop, superando os 40 milímetros. E temporais no norte do Goiás, sobretudo no final da tarde e início de noite. Esse corredor de umidade atinge também a metade sul do Maranhão, sul do Piauí, todo o estado da Bahia até o norte de Minas Gerais, com potencial para ocorrência de granizo isolado no sul da Bahia e norte de Minas Gerais. Outra área de instabilidade no país é sobre o Rio Grande do Sul. No estado gaúcho, o desenvolvimento de uma região de baixa pressão, alimentada com o ar quente e úmido da região norte, somam as condições para ocorrência de tempestades. Os índices que medem o grau dessas instabilidades estão apontando para valores significativos, indicando um potencial elevado para a queda de granizo. E a organização destes temporais poderá resultar em linhas de instabilidade, que causam chuvas intensas em um curto período de tempo acompanhadas de fortes rajadas de vento. Os maiores volumes ficarão concentrados no sul do Rio Grande do Sul, podendo se aproximar dos 70 milímetros. E as instabilidades avançam até a metade sul de Santa Catarina. Sobre o Paraná, metade leste do Mato Grosso do Sul, São Paulo, sul de Minas e sul do Goiás, o predomínio será de tempo firme. Por hoje é isso, Lucas, e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo e desejo a todos uma excelente quarta-feira. Muito obrigado pelas informações e antes de encerrarmos o programa de hoje, eu atualizo os indicadores do milho saca de 60 quilos. Abre a quarta-feira, sendo vendida a R$ 91,00 em Campinas, São Paulo, R$ 89,00 em Cascavel, no Paraná. Mesmo indicador em Erechi, no Rio Grande do Sul, R$ 87,00 é o preço do milho. Em Alta Mogiana, em Uberaba, Minas Gerais, R$ 87,00. Em Rio Verde, R$ 82,00. Já em Rondonópolis, no Mato Grosso, R$ 76,00. Este é o preço do milho nesta manhã de quarta-feira no mercado interno. Com estas atualizações, o AgroLink News fica por aqui. Uma ótima quarta-feira a todos. E amanhã nós estamos de volta com mais atualizações do campo. Até lá!